E aí beleza, eu tô aqui com mais um vídeo de evento cara, não sei se o gravador parou de lagar, eu tentei arrumar aqui, não sei se parou de lagar, mas vamos lá O que que você vai ter que fazer? Você vai entrar no Roblox Super Hero Life 2, vai estar na descrição, você clica e vai estar aí, você vem aqui ó, entrou tudo certinho, vai no Arcade Mod Entrou no Arcade Mod, você vai ser teletransportado, enquanto isso que eu tô sendo teletransportado, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever e não esquece de ativar as notificações, ok? Que você vai receber todos os vídeos de eventos aí, vamos lá mano, o que que você vai ter que fazer agora depois de ter a entrada aqui, só deixa eu ver se o gravador realmente parou de dar lag É cara, o gravador não parou de dar lag, tá deixa eu tentar baixar o gráfico, tá não sei se parou ou não, mas vamos lá, o que que você vai ter que fazer agora? Você vem aqui no Boss Battle né, deixa eu tentar aí rapidão aqui, vai no Boss Battle, foi aqui no Boss Battle, escolheu o Arcade, veio aqui no Boss Battle e vamos lá Você vai aqui carregar, vai carregar aqui pra você ser teletransportado, foi o Boss Battle e o que que você vai ter que fazer agora? Você, primeiramente eu peço que você entre no grupo do Discord, ok ó, tá carregando aqui ó Entra no grupo do Discord que isso me ajuda bastante cara, aí você vai receber novos vídeos, ou receber novos vídeos não, vai Eu vou tá fazendo sorteios lá, vou tá fazendo eventos, essas coisas E ok, vai esperar carregar aqui ó, você espera carregar, vai dar essas mensagenzinhas aqui, ok, vai tá carregando ainda, vai dar as mensagens Aí depois de ter dado as mensagens, você vai receber aqui ó, essas itens aqui, você usa esse avião pra voar, beleza, vamos voar aqui E vai aparecer o Boss né, o Boss eu não sei se é player ou se é uma pessoa normal Mano, eu tô muito lesadão, ou se é um player normal, ou se é um boss de verdade mesmo, sabe, do próprio jogo Tá, vai aparecer ele bem aqui ó, ele vai aparecer bem aqui, eu soube em cima do prédio, olha lá, falei que ele ia aparecer Ok, aí você pega o 3, o 3 vai tá tacando o poderzinho nele E ele vai dar, aonde que você vai ter que tacar, você tem que procurar uma seta nele E cuidado pra você não ser atingido pelos raios dele Aqui ó, achei, você vai ter que acertar aqui no peito dele ó, ali ó, ali ó Ah mano, já tomei velho, mano, é difícil cara, é muito complicado Complicado, beleza, atira no peito dele, atirei Vamos ver se vai perder vida, aí, perdeu vida Tá, agora a gente tenta achar o próximo, cadê o próximo? É no olho dele Atira, aperta 2, vaza, 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 beleza Eu tinha, é ó, ali é na perna agora, agora a gente atira e aperta 2 E voa, vaza Acho que ele tá perdendo vida, acho que eu não acertei Beleza, eu aperto 3, atiro, aperto 2 rapidinho, entendeu? Mano, eu não tô acertando, sério Oxi Para de mexer essa perna aí, eu lesado Aí foi Beleza, não é muito complicado, não é muito difícil Não é muito fácil, mas também não é complicado Opa, opa, opa Ah, mano, caraca, véi, me acertou em cheio, eu vou acabar morrendo Ah não, véi, ah não, trolou Deixa eu tentar ficar de longe Tá vindo Beleza, eu vou tentar ficar de longe agora Porque eu tô quase morrendo, eu não quero tomar aqui um O que que esse cara vai fazer, véi? Meu Deus Ele vai tentar atirar em mim agora? Não, ele tá tentando atirar no cara ali Cara, é complicado, véi, mas você vai ter que fazer isso aí Você entra aí no mapa, vem aqui no arcade E mata o boss, né? É difícil, né? É difícil, mas... Ai meu Deus, morri Hum, deixa eu ver se eu renasço Renasço Beleza, cara, então é simples Você só vai ter que matar o boss Ah, então eu posso morrer o tanto de vez que eu quiser Vou matar esse cara aqui agora, quer nem saber Tem como dar soco? Vou tentar dar soco, vamos lá Ó, vou tentar dar soco, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, aqui, ó, aqui, ó Vem, 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 sobe, sobe, sobe Eu quero dar soco Acho que não dá pra dar soco Beleza Cara, vai ser... É, é, é... Vai demorar, vai demorar Vai demorar Aí foi, no peito agora Vamos lá, no peito, no peito, no peito Pega aqui, deixa na frente Para de se mexer, lesado Foi Nossa, aí, foi Beleza, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Vamos continuar aqui Vamos acertar aqui no olho dele agora Vou no meio da cara dele, quer nem saber Foi, no meio da cara dele Agora aqui no cantinho Ele já tá deitadão pra nós Muito obrigado, gigante Boss, sei lá o nome de seu Nossa, tomei agora No peito No peito, no peito Beleza, tá indo no peito Muito bom Calma Esse 4 aqui faz o que? Eu não sei Calma, foi Cadê o próximo, 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 próximo No pé Sério, velho, no pé Quer ferrar tudo? Tá, cara, vai demorar demais Mas se você faz isso aí Não tem problema você morrer Tá vendo que eu morri aqui já 3 vezes Não tem problema você morrer Você faz isso aí Que você vai conseguir o item, ok? Eu vou terminar o vídeo por aqui Porque vai ficar muito grande Eu não tô afim de ficar editando vídeo Porque senão o meu PC vai estourar Porque o gravador tá uma bosta Mas é simples Você vai matar ele Olha só o que esse cara tá fazendo Esse gigante é doido Esse gigante é doido Calma aí Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Para de se mexer, ô animal Olha, ele tá atirando em mim, ó Vai atirar, falei? Falei? Mas beleza, cara Você vai matar ele aí Você vai conseguir o item Eu vou continuar aqui Eu não quero demorar pra enviar esse vídeo Mas é só você fazer isso aí Que você vai conseguir aí o item, ok? O 2 você voa O 1 O 1 você bate, ó O 1 você bate É esses itens aqui O 3 você lanza o laser E o 4 eu não sei o que que é não, velho O 4 não faz nada Mas é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Olha só, o cara tá me matando aqui, velho Pera aí, velho Já vou te matar Espera aí Calma aí Aí, ó Lá no peito dele, ó Você tem que mirar lá naquela mira lá, ó Tá vendo? Deixa eu ir lá de novo, ó Você tem que mirar aqui, ó Nessa mirinha aqui dele, ó Vamos ver se vai Ah, velho Tem que acertar muito certo É muito difícil Vai! Acho que minha internet caiu Não, voltou Tá Tá indo, ó Tá vendo? Mas é isso Eu espero que você tenha gostado Não vou demorar pra enviar esse vídeo aqui É só você matar o boss E você vai ganhar o item Muito obrigado a você ter assistido No final Falou Fique com Deus E tchau Tchau!